Não traga, deixa amanhã cedinho na empresa, amanhã cedinho, já deixo na empresa pra você, tá montadinho, cedinho. Marrei as bem embaladinhas aqui, então eu vou mandar uma foto pra você ver aqui. Vou passar por aqui, vamos negar a gente, se eu não for, depois eu fiz a função. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.